Hoje em dia, inveja é foda, buchiche é o que mais tem pra derrubar Com a moral cê nem sabe de onde vem, fala que amiga problema Cê pensa que é verdade, quando menos tu espera e vem a falsidade O mundão tá dando volta, o mundão tá dando volta Recalque de piranha, bate e volta Recalque de piranha, bate e volta Inveja, pode me olhar, criticar, falar o que quer Mas na hora do debate, eu quero ver ficar mulher Quando eu ponho pé no baile, ela fica me olhando Acha que é pá, que é malandra, mas nem tá me abalando Levanta a cabeça, voa até o fim, falsidade Eu fico distante de mim, fala mal que eu tô ligado Manda o papo, MC dá P-p-p-p-escoço, já tá a prata no postal Deu de filhos, cintura, carro e clone Nós é tipo bandido Coloca o nó, espalhado, safado, faz minha caveira E tá do meu lado, quero seguir minha caminhada Não é falar de rir, pra cá é quebrada Só linha de filme, só é indigida Sou sujeito, homem de filha na barra Tá daqui o bagulho é... E não vai botar Hoje em dia, inveja é foda, buchiche é o pro, mas tem pra derruba Tua moral, cê nem faz de onde vem, fala que amiga virou lema Cê vem tá que é verdade, quanto menos pro espera Cê vem tá que é verdade, o mundão tá dando volta O mundão tá dando volta Recalque de piranha, bate e volta Recalque de piranha, bate e volta Em vez, pode me olhar, criticar, falar o que quer Mas na hora do debate, eu quero ver se tem mulher Quando eu ponho o pé no baile, elas ficam me olhando Acha que é pá, que é malandra, mas vem caminhada Levanta a cabeça, voa até o fim Falsidade, eu fico distante de mim Fala mal que eu tô ligado, manda o papo, é me cidadão P-p-p-p-p-escofa, já tá a prata no postal Doze pino, cintura, tá a piccone Nós é tipo bandido Coloca o nóis, parado, safado Faz minha caveira, ele é do meu lado Quero seguir minha caminhada Não é falar de rir, pra mim é quebrada Só linha de filme, só é que me julga Só sujeito ano de folha Saga que o bagulho é E não vai botar